A polícia está atrás de uma dupla que furtou objetos de uma casa. Os bandidos foram flagrados por câmeras de segurança. Olha só, você já observou quantos bandidos foram pegos só no programa de hoje com câmeras de segurança? Veja aí. O ladrão passa como se fosse um pedestre. Ele aproveita que não tem ninguém na rua e para na entrada da casa. Ele vai e volta várias vezes para tentar disfarçar enquanto quebra a fechadura do portão. Na sequência, o homem invade a residência com um comparsa. Repare que os dois cobrem a cabeça com as blusas para esconder o rosto. A dupla se depara com tudo fechado e um dos bandidos sai e retorna com uma ferramenta. É com ela que arromba a janela e tem acesso ao imóvel. A vítima chegou em casa e teve uma triste decepção. Ela encontrou a sua casa toda revirada. Ela foi checar as imagens do vídeo monitoramento e acabou visualizando dois homens invadindo a sua residência, arrombando a janela da sua casa e lá dentro tentaram fazer a subtração de uma televisão. Eles não conseguiram tirar o televisor da parede, mas acabaram levando diversas joias. Os bandidos fugiram em um gol e agora são procurados pela polícia militar.